Então, Diogo, é o seguinte, você me perguntou como que faz pra pescar com massa. Aqui é massa, ó. Vai pegar um pontinho de massa, vai fazer uma coxinha de massa. Ó, pertinho aqui, ó. Vai pegar aqui, ó, um anzol, enfiar dentro da massa, da coxinha, e agora literalmente apertar, ó. Sem chumbada, linha direta. Ó, você vai fazer um... Ó, isso aqui, ó. Uma coxinha. Tá? Agora você vai jogar dentro d'água. Vamos lá. Mostra aqui, eu tô jogando dentro d'água. Ó, como que fica a coxinha. Você vai jogar sem chumbada, aqui na água. Ela vai pegar longe. E você vai deixar... Deixar a linha frouxa. Frouxa. Quando você vê a linha correndo, Você fisga. Ou então, se o peixe for bruto, ele vai engolir. O vara vai envergar, vai cantar, e você vai lá e fisga. Só isso, mais nada. Explicado? Show? E aí, eu vou... 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 Obrigado.